Fala pessoal, estou tranquilo com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente mostrando o início de floração de uma planta que eu tenho aqui que eu já mostrei para vocês aí no canal mas chegaram essas duas encomendas aqui e aí eu resolvi fazer um vídeo de unboxing mais um vídeo de unboxing para mostrar para vocês quais são as plantas que tem aqui nessas duas caixas espero que vocês fiquem aí e acompanhem comigo a abertura dessa caixa então pessoal, para dar uma acelerada aqui no vídeo para não ficar muito longo já tirei aqui as fitas adesivas e o papel de embalagem das caixas e vou começar aqui por essa caixa aqui que vem lá do Orquidário Clípeo vou desembalar as plantas aqui junto com vocês para mostrar quais plantas se trata eu acho que isso daqui dá para fazer com uma mão só já vi que dei um brindezinho aqui que eu vou deixar por último minha primeira planta eu vou mostrar para vocês já vi até no vaguinho é uma catleia que ainda está se desenvolvendo uma muda nova essa daqui é uma catleia labiata alba é uma planta que eu queria bastante aqui na minha coleção de labiatas que estou formando aqui e aí eu vou abrindo as outras e vou mostrando para vocês também aí pessoal, agora eu vou abrir aqui a segunda caixa vou mostrar para vocês qual é a planta que está naquela embalagem aqui é difícil né abrir a planta com uma embalagem com uma mão só aqui pessoal é mais uma catleia essa aqui é uma labiata também a labiata já teve a sua primeira floração também é uma labiata tipo que é uma planta que eu também queria que estava focando aqui na minha coleção de labiata e agora agora eu vou abrir aqui a o brinde nem sei o que é também mas espero que seja uma uma plantinha que eu ainda não tenho aqui é uma mudinha pequena mudinha nova ainda deixa eu ver aqui do que se trata é um brinde é uma leopold alba self caramba é uma planta que eu queria também que estava pensando em adquirir logo depois dessas olha que beleza uma leopold alba self muito bom e agora eu vou vou botar aqui o cantinho aqui no cantinho eu vou abrir agora essa caixa aqui essa aqui veio do orquidário mojimirim e também são duas plantas que são uma espécie que eu queria ter aqui também na minha coleção eu já tenho uma e agora adquiri mais essas duas aqui que são da mesma espécie vou tentar tirar aqui cuidado que é uma planta de porte maior essa aqui é uma catleta tigrina não inovada mas é uma catleta tigrina tipo que também já essa aqui acho que ainda não teve a sua primeira floração ainda mas já está chegando na fase adulta que o lote que ele me mostrou lá já estava abrindo o botão então está aqui uma catleta tigrina tipo que é a mesma espécie dessa daqui da leopold é a mesma espécie da leopold que é conhecida como leopold a tigrina mas o nome verdadeiro dela é o nome verdadeiro dela registrado é tigrina leopold na verdade é um apelido essa aqui eu comprei duas duas tigrinas tipo uma delas eu vou presentear minha irmã que estava querendo muito também querendo muito uma também na coleção dela então está aqui a segunda tigrina eu não podia deixar essa oportunidade de passagem de adquirir essas duas plantas que estavam com preço bom e são duas plantas bem saudáveis então está aí pessoal essas aqui são as compras que eu fiz dessa vez que é uma catleia labiata tipo duas catleia tigrina duas catleia tigrina também tipo e uma catleia labiata alba eita caiu uma catleia labiata alba e de brinde eu recebi uma catleia tigrina ou catleia leopold alba da forma selfie valeu pessoal então é isso finalizando esse vídeo aqui e obrigado aí pela audiência de vocês aí no canal um abraço a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau